Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. Eu sou um homem, sou negro, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. O meu cabelo é cortado bem baixinho e meus olhos são castanhos. Eu estou vestindo uma camisa roda, eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, há uma série de logotipos institucionais do município de Ferreira de Santana e da Secretaria de Educação. Pois é, minha gente! A gente se encontra hoje para mais uma aula de história e hoje a gente vai conversar sobre a segunda revolução industrial. Está aí o meu nome no slide, a escola onde eu trabalho. E o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa a pontuar, algo a colocar, é só mandar o e-mail para mim, danilo.silva.sedu.beira.santana.ba.volva.br. Ok? Então é isso. Segunda revolução industrial. Bem, para entrar nesse assunto de um modo produtivo, a gente tem que voltar um pouquinho e falar sobre coisas que a gente estudou no passado. Coisas que vocês estudaram comigo e coisas que vocês estudaram no passado mais distante com outros professores. São dois tópicos que vão ajudar a gente nessa aula. O primeiro é a revolução industrial. E o segundo é o socialismo. Revolução industrial, eu acredito que vocês tenham estudado lá no sétimo ano. Ela se refere ao processo de introdução da máquina na produção. Como assim introdução da máquina na produção? Houve um tempo na história, pessoal, em que tudo era produzido a partir da mão humana. Quando você deixa de utilizar a mão humana como principal ferramenta e introduz a máquina, você está vivendo o processo de revolução industrial. A introdução da máquina. O que era feito com a mão passou a ser feito com a máquina. Isso vai acontecer em algum momento do século XVII. Não tem uma data princípia. Mas o que eu quero guardar é isso. Revolução industrial, a introdução da máquina no processo de produção. Produção de que? Produção de tudo. Tecido, algodão, tudo. E o que é o socialismo? O socialismo também, a gente já trabalhou aqui, é uma doutrina que existia no século XIX que defendia que as pessoas deveriam dividir, uma sociedade deveria dividir entre todos os membros dela, os recursos e os bens. Todo mundo dividia o resultado da produção, sem haver ricos, sem haver pobres. Essas duas são os pilares que a gente precisa ter construído para introduzir nosso assunto, que é a segunda revolução industrial. Então, minha gente, o que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender o processo histórico da segunda revolução industrial, que acontece quando? Acontece no século XIX. Principalmente no continente europeu. Mas ela também acontece em outros lugares. Mas o foco da gente nessa aula vai ser o século XIX e o continente europeu. Bem, tem uma frase de Karl Marx, que é o pensador que criou o socialismo, a gente conheceu ele em uma aula anterior, que eu acho que diz muito sobre esse processo de revolução industrial da segunda, que é o permanente revolucionário da produção, o abalar e o interrupto de todas as condições sociais, a incerteza e os movimentos eternos distinguem a época de todas as outras. Tudo que era estável se volatiliza e os homens são, por fim, obrigados a encarar com os olhos bem abertos a sua posição na vida. Pessoal, basicamente, está trazendo a dizendo que depois da primeira revolução industrial, o mundo passou a viver um processo no qual as revoluções acontecem a todo momento. Um permanente revolucionário da produção. A tecnologia está sempre se revolucionando. A partir do momento que você introduziu a máquina no processo de produção, você sempre vai estar buscando uma máquina mais moderna, uma máquina mais tecnológica, uma máquina mais revolucionária. E por isso que a primeira revolução industrial não foi a última, por isso que depois dela a gente tem a segunda, que é o tema de nossa aula hoje. Pois bem. Mas para falar da segunda revolução industrial, eu preciso estabelecer com vocês também qual é o contexto que antecede ela. E o contexto que antecede essa segunda revolução industrial são os limites da primeira revolução industrial. O que acontecia no início do século XIX? A revolução industrial tinha causado um rumo, uma revolução no mundo. As pessoas agora tinham uma produção maior como nunca tiveram. As pessoas que trabalhavam em fábricas, os trabalhadores deixaram de ser agricultores, passaram a ser operários. Era um mundo completamente novo. Porém, essa mesma revolução industrial, ela apresentava alguns limites. Quais são eles? Apesar de tudo que tinha feito, havia na Inglaterra mais trabalhadores domésticos do que operários. O que é uma contradição, né? A gente esperava que houvesse mais operários, mas não. Ainda havia mais trabalhadores domésticos do que operários. Apesar da primeira revolução industrial ter inventado o navio a motor, no século XIX, ainda havia mais carga sendo transportada em barco a vela do que em navio a motor. apesar da primeira revolução industrial ter introduzido o trem e a máquina a vapor, havia mais transporte por meio de cavalo do que por meio de trem no continente europeu. E a gente percebe com isso que a revolução industrial, a primeira, ela mudou muito a cara do mundo, mas ainda haviam coisas a serem transformadas. e a gente volta para aquela frase que eu citei mais à frente. E o permanente revolucionar ele é acionado de novo e novas tecnologias acabam se revolucionando e o mundo parta por mais uma mudança. E essa mudança é a segunda revolução industrial. Pois bem, e qual é a característica dessa segunda revolução industrial? Como é que ela acontece? O que é que marca ela? Se a primeira revolução industrial é a introdução da máquina a vapor, a segunda revolução industrial é a introdução de quais tecnologias? Vamos vê-la. Uma tecnologia que é fundamental nesse processo da revolução industrial, que vem casadinha com outra, é o automóvel. O carro é inventado no final do século XIX. E só de tratar disso, vocês já vão começando até a dimensão do tamanho que esse processo histórico teve e o quanto ele impacta a vida da gente até hoje. Era a segunda revolução industrial que o carro é inventado. E o carro vem casado com outra tecnologia que é desenvolvida também nesse período, no final do século XIX. o motor a diesel. Você não dependia mais do motor a vapor, como era na primeira revolução industrial. Com a segunda revolução industrial, você começa a ter o acesso a novos combustíveis, principalmente o motor a diesel. É evidente que você não podia ter um carro movido a vapor, né? Já pensou naqueles filmes que a gente assiste, você tem que estar nos trens, você tem que estar queimando de unha de madeira no carro. Não existia isso. Era impossível. Agora, a partir do momento que você tem o motor a diesel, você pode pensar no meio de transporte pequeno, compacto, que pudesse carregar uma família. E esse é um dos processos típicos da primeira revolução industrial. O motor a diesel, que ele é mais... ele é mais competente, ele é mais forte, ele é bem mais potente do que o motor a gás. E aí você começa a ter uma série de novos elementos movidos a diesel. Navios movidos a diesel, que não precisavam mais do vapor, carros e tudo mais. E a própria indústria, ela vai gradativamente deixando de ser movida pelo vapor e passando a ser movida pelo diesel. Isso é uma revolução, realmente, isso é uma revolução. As amadas da produção, mais uma vez, elas deixam de prender e passam a ser cada vez mais trouxas. O ser humano consegue produzir cada vez mais. E outros inventos também pipocam nessa época. O telégrafo, o telefone e até o rádio, que vem um pouco depois. Tudo isso é fruto dessa segunda revolução industrial, essa grande transformação no mundo. Pois bem, e a condição dos trabalhadores? Eu estou colocando que até aqui eu falei da questão tecnológica, mas minha questão social e os trabalhadores, bem, a segunda revolução industrial, ela traz alguma melhoria na condição de ser o trabalhador. Bem, a primeira revolução industrial, ela foi muito penosa para o trabalhador. vocês viram na escola, o trabalhador sofria muito naquela época. Ele tinha jornadas de trabalho extremamente extensivas, ele não tinha espaço para ter uma vida pessoal, as fábricas eram perigosas, havia muito acidente de trabalho, a fábrica movida a vapor era bastante fumaçada, bastante insalubre, e a segunda revolução industrial, ela traz algumas melhorias nessa condição de vida. as máquinas mais modernas, elas passam a ter menos acidentes, os sindicatos, eles vão se fortalecendo e negociando condições mais razoáveis de trabalho para os trabalhadores, que passam a trabalhar menos e ganhar um pouquinho mais. O trabalho feminino, ele gradativamente, ele sai da fábrica, porque como os homens tinham salário ligeiramente maior do que as mulheres, acontecia que as escolas preferiam sair da fábrica para ocupar outras funções, como lavadeiras, empregadas domésticas, e não mais o trabalho padril. A mulher só vai retornar ao trabalho padril lá na guerra mundial, mas nesse momento ela se afasta. O salário do trabalhador melhora um pouco, ou seja, é um momento de menos opressão para o trabalhador. Só com essa nota do trabalho feminino de que a mulher sai da fábrica, mas ela continua em situação complexa, porque ela vai ocupar trabalho de empregada doméstica, de lavadeira, de costureira, e de trabalhos que acabaram sendo associados historicamente ao serviço feminino, acumulando com isso as funções de casa. Então, talvez para a mulher não tenha sido tão benéfico assim de processo, ela passou a trabalhar tanto quanto ou até mais. Mas dando seguimento. E no ponto de vista do pensamento, os trabalhadores também começaram a se engajar mais no movimento socialista. Esse é o momento que os partidos socialistas ganham muita força, muita força mesmo, porque nesse contexto da Segunda Revolução Industrial, o socialismo convence os trabalhadores de que ele era o melhor caminho e a melhor alternativa de sociedade para esse segmento. Ok, minha gente, chegou a hora de a gente revisar o que a gente estudou na aula de hoje. Nessa aula, a gente estudou todo o avanço industrial que veio acontecer no final do século XIX, na forma de uma série de novas tecnologias e novos inventos que foram sendo introduzidos no processo produtivo. a gente viu o rádio, a gente viu o motor a diesel, a gente viu o automóvel, a gente viu o telégrafo, o telefone, tudo isso que aquela foi transformar a vida do ser humano lá no final do século XIX. Aí também falou um pouquinho sobre a condição dos trabalhadores, que a partir desses novos eventos começaram a ter uma condição de trabalho bem melhor do que aquela que eles tinham à época da primeira revolução industrial. A condição de trabalho também mudou e a gente viu um processo em que, pouco a pouco, o trabalho masculino foi se tornando hegemônico na fábrica e não mais o trabalho feminino foi saindo de cena, com as mulheres ocupando posições mais vinculadas à costura, a lavar roupa e ao serviço doméstico. Bem, e por fim, eu expliquei a vocês como, nesse contexto, também ao crescimento do pensamento socialista e dos partidos socialistas em toda a Europa. E agora chegou a hora da gente fazer atividade, né? Vamos a uma vinheta e daqui a pouco eu volto. Pois é, minha gente, é hora da atividade. E com a atividade você vai falar um pouco sobre os limites da primeira revolução industrial, como se demonstrava na primeira metade do século XIX. Vocês vão citar algumas das novas tecnologias que foram introduzidas na segunda revolução industrial e vão me responder como a segunda revolução industrial alterou a condição de vida dos trabalhadores. Pois é, minha gente, essa é a nossa aula, eu me despeço de vocês, deixando o meu muito obrigado e espero que esteja tudo bem com vocês. Estou ansioso para a próxima aula, respondam a atividade, qualquer dúvida me manda um e-mail e é isso. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.